Receba a sua opção chegando aqui no Magazine Rodrigues, mês dos pais, mês de agosto. Tem muita coisa nessa loja, olha só gente, é muita oferta, é muita coisa barata, é muita opção pra você. Vem chegando pra cá que eu quero mostrar. Olha só a quantidade de camisa, gente. Quer saber quanto? Olha só, só R$24,99, R$24,99 tem muita opção pra você. Chega pra cá que tem mais, tem mais oferta, gente. Quer dar presente barato pro papai? Pois aqui tem, olha só a quantidade de camiseta, de cores, de tamanhos, só R$9,99. Muito presente bonito pra você dar pro seu pai. Olha só essa calça, gente. Com elastano tem conforto pra você, além de ser barato. R$64,99 você pode dividir em seis vezes nos cartões de crédito Visa, Master e Hipercar. Muita coisa nessa loja pra você, você tem que vir aqui ver. Sabe o endereço? Rua Jorge Tibiriçá, número 2952, o telefone 3234-1754. Magazine Rodrigues, muita coisa pra você dar pro seu papai. Vem pra cá.